Refletindo sobre Salmos 34, 18. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Neste vídeo, exploramos a poderosa mensagem de Salmos 34, 18. Esta passagem bíblica oferece profundo consolo para aqueles que estão enfrentando a dor da perda. Deus nos assegura que Ele está próximo daqueles que têm o coração partido. Ele entende nossa dor e tristeza e está presente para nos consolar. Quando estamos de luto e nos sentimos desesperados, Deus oferece sua presença reconfortante e nos ajuda a encontrar força para seguir em frente. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento de luto, este vídeo é para você. Descubra como a proximidade de Deus pode trazer consolo e esperança em tempos de sofrimento. Que Deus te abençoe.